Na alegria das manhãs, no começo de estação Bem te vi, oi meu bem te vi, brilhou frágil de ilusão Bem te vi, bem te vi, bem te vi, bom verão Tua livre por entre o jazim, bota no meu coração Bem te vi, bem te vi, bem te vi, bom verão Tua livre por entre o jazim, bota no meu coração Na alegria das manhãs, no começo de estação Bem te vi, bem te vi, brilhou frágil de ilusão Bem te vi, bem te vi, bom verão Tua livre por entre o jazim, bota no meu coração Tua livre por entre o jazim, bota no meu coração Tua livre por entre o jazim, bota no meu coração Tua livre por entre o jazim, bota no meu coração Tua livre por entre o jazim, bota no meu coração